E nós estamos aqui hoje para falar de Jesus, porque precisamos sempre estar lembrando de Jesus. O nosso tema de hoje é o seguinte, queremos seguir Jesus? É uma pergunta, porque Jesus faz o convite, vem e segue-me. Será que a gente está disposto a aceitar esse convite de Jesus? Então você já pode ir participando aí, o telefone já está aberto, o Claudinho está ali pensando, ele está balançando a cabeça, depois do programa a gente decide se quer ou não quer seguir Jesus. Porque a gente diz que quer, mas não sabe bem o que está dizendo. Então o telefone lá, 3386-1400, a Xelinha está lá, secretária de Jesus, ela vai pegar quem quer e quem não quer. Xelinha anota aí quem quer e quem não quer seguir Jesus. 3386-1400, é o telefone da Rádio Rio de Janeiro. Você pode também mandar mensagem de texto pelo WhatsApp, telefone 98486-7633-98486. Se estiver ligando de fora do Rio de Janeiro, colocar o código 21. Você também pode participar pelo site da Rádio Rio de Janeiro, vendo o programa, em www.radioridejaneiro.am.br. Vai lá no menu, tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Isso também vale para quem quer ver pelo seu tablet ou smartphone. Não precisa de aplicativo, vai no site, vai no menu e coloca a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Ok? Um grande abraço também aos nossos ouvintes que nos acompanham pelo Radinho de Pilha e no Radinho Elétrico, que o pessoal fica brigando. Ah, mas o meu rádio é elétrico. Tá bom, não tem problema nenhum. O que importa é ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Em ZYJ 462-1400 kHz AM. Então, nos acompanhe aí nas ondas do AM. Um grande abraço à grande audiência da Rádio Rio de Janeiro na Baixada Fluminense. A Baixada que é enorme. E tantas e tantas pessoas nos acompanham 24 horas por dia com o seu radinho ligado. Você também que nos acompanha pelo Facebook da Rádio Rio de Janeiro. Facebook que tem nos auxiliado e muito na divulgação da nossa rádio. E vocês, cada um de vocês, são peça fundamental nessa divulgação quando você compartilha os programas da Rádio Rio de Janeiro. E o pessoal faz isso não só no dia. O pessoal já faz isso com antecedência. A gente faz a divulgação do programa, todo mundo compartilha, bota nos grupos. Isso tem sido muito importante para mais e mais pessoas ouvirem e verem os nossos programas. Queremos aproveitar também para fazer uma divulgação importantíssima, que é o nosso evento da Rádio Rio de Janeiro, A Música Espírita Está No Ar. Esse evento vai acontecer um belíssimo evento musical em benefício da programação espírita da nossa rádio. A Música Espírita Está No Ar. O show conta com a apresentação dos cantores a Natasha Mequena, Marcelo Daimon e Tiago Brito. Eu queria convidar a Miranda também para cantar, mas vai cantar a Miranda no evento? Ah, vou. Voz de tacuara rachada. Quando eu abrir a boca, não fica um. O Nelson eu não vou nem pedir, porque uma vez eu pedi ele para cantar aqui e ele não me deixou na mão. Carlos Alberto já pegou até o livro para disfarçar. Então, mas tudo bem. Vocês vão ter a Natasha Mequena, Marcelo Daimon e Tiago Brito. Então, estamos bem servidos. O local será no Grupo Espírita Regeneração, na rua São Francisco Xavier 609, no Maracanã. Fique em frente ao ERJ. Para participar, a sua contribuição será de R$ 30,00. Nós temos oito locais disponíveis para sua contribuição e os endereços estão no site da rádio. www.radioredejaneiro.am.br Você também pode ligar 3386-1400. A Xelinha vai dar a orientação para vocês também. O evento ocorrerá no dia 9 de setembro. É um domingo. Então, vai ser fácil de todo mundo chegar. Vai ser um evento muito legal. Feito de forma bastante profissional. Nosso querido Marcelo Gonzalez, que apresenta o Falando de Arte, logo depois do debate na Rio, será o apresentador desse show. Tenho certeza que quem for não irá se arrepender, além de estar ajudando a Rádio Rio de Janeiro. Um dos centros que está com os convites, com o ingresso, é a União Espírita Carlos Chagas, que eu frequento lá no bairro de Ramos. Então, você querendo chegar lá hoje mesmo, às 7 horas, eu estarei lá e você vai poder pegar o convite com a gente. Tá ok? Vamos agora ao nosso texto, que serve de base para o programa de hoje. Texto lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 24, itens 18 e 19. Então, vamos prestar atenção nas próprias palavras do Mestre. E ele coloca lá no Evangelho. Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Por conta daquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder a si mesmo. Isso está em Marcos, capítulo 8, versículo 34. Está em Lucas, capítulo 9, versículo 23 a 25. Está em Mateus, capítulo 10, versículo 38 a 39. Também está em João, capítulo 12, versículo 25 a 26. Você vê que os evangelistas citam essa passagem, reforçando a importância dela. Porque aqui Jesus estabelece o convite, o chamado. E aí vem a mensagem de Kardec. Rejubilaivos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se em assim essas verdades. Considerai-vos ditosos, felizes, quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Depois acrescenta, Tome a sua cruz, aquele que me quiser seguir, isto é, suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe acarretar. Dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas, aos que sacrificam os bens celestes, aos gozos terrestres, Deus dirá, já recebeste a vossa recompensa. Então, está aí a página do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 24, item 18 e 19. Então, baseado neste texto, a produção do programa faz a seguinte pergunta. Jesus diz, Vem e segue-me. O que significa, Maria de Fátima Miranda, aceitar esse chamado de Jesus? É, muita paz que Jesus nos guarde. É uma jornada, seguir Jesus é um movimento interno, não é? Nós podemos estar reunidos em tarefas exteriores, mas seguir, servir e estar permanente ligado à vontade de estar com Jesus é um desafio interior de cada um. É por isso que, para nós, não é fácil. Somos aqueles cristãos que hoje, com conhecimento da doutrina espírita, refletimos o nosso passado. E vamos percebendo que, durante séculos, fomos cristãos sem o Cristo. Usamos do rótulo de cristãos, não é? E devastamos o íntimo de muitos irmãos. Hoje, nós temos que desbravar, cada um de nós, a avenida do nosso egoísmo, as vielas do nosso orgulho, das nossas paixões inferiores. Então, dar testemunho e seguir com Jesus não é fácil. É uma jornada tão árdua que Jesus, ele mesmo, chega a nos dizer a cada dia, baixa o seu mal. É um trabalho diário e permanente. Tem dias que nós conseguimos um pouquinho mais de tranquilidade e nos iludimos, achando que é uma conquista e uma vitória nossa, quando, na realidade, os momentos de tranquilidade que nós usufruímos hoje ainda é produto das vibrações amoráveis, dos bons espíritos que vêm nos auxiliar nessa jornada. Vamos ouvir agora Nelson Tavares. Nelson Tavares, Jesus diz, vem e segue-me. Eu fico imaginando quando ele fez aquele chamado ali aos apóstolos, na beira do rio, e ele chama, vem e segue-me. E eles aceitaram. O que significa, para a nossa vida, nós aqui, hoje, aceitar esse chamado de Jesus? Porque ele continua nos chamando, continua nos esperando. Mas o que é seguir Jesus? Olá a todos, mais uma vez. Eu vou repetir um pouco o que Miranda disse no início do raciocínio dela, porque a própria Joana de Ângeles, lá no livro Jesus e a Atualidade, lembra que o reino dos céus não é um lugar exterior, é um lugar interior. O reino dos céus é um estado de consciência em que a pessoa, encontrando paz, seguindo o dever que lhe cabe, encontra tudo aquilo de que necessita, para se encorajar para a caminhada que aparece adiante como desafio. Se o reino dos céus não é um espaço, um lugar, mas sim uma condição de consciência, quando Jesus convida para que o sigam, é seguir exatamente na direção, no rumo, desse estado de consciência, buscando pelo autoconhecimento e pela transformação moral, a oportunidade de renovação da sua vida, para o conhecimento de uma realidade diferente daquela em que vivemos hoje. ouvimos o Nelson Tavares, ouvimos a Maria de Fátima Miranda, agora vamos ouvir o Carlos Alberto. Carlos Alberto, o que significa aceitar o chamado, aceitar o convite do Cristo para seguir? não somos marinheiro de primeira viagem com relação a chamadas, já estamos sendo chamados há muito tempo. Há pelo menos dois mil anos. É, agora começamos a despertar para esses chamados, essa que é a realidade. Já quem nos falou sobre isso foi até o nosso querido doutor José de Menezes. Então, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, já começou ele falando de amor. Então, certa vez ele disse para Pedro que todos aqueles que o seguirem, virão pelo amor e não pela imposição. Então, o amor é o verdadeiro sentido dessa chamada. É onde nós vamos aprender, até onde Kardec mostra ali no capítulo do Homem de Bem, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele dá os caracteres da verdadeira caridade, os elementos da verdadeira caridade, que ele chama de benevolência. Olha o que é seguir Jesus quando a gente diz assim, eu trabalho com Jesus, ou como uma companheira certa vez chegou para mim e disse assim, como é difícil trabalhar com Jesus, né? Porque requer muita mudança. Então, ele dá como esses elementos, a benevolência, a abnegação, a questão da renúncia, a indulgência e o devotamento. A questão da dedicação de fazer com amor aquilo que você se propôs a segui-lo, né? E outra coisa, é como diz aqui no nosso querido Evangelho, se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz e sigmo. Então, seja resignado e vamos seguir para ajudar o teu próximo, para esquecer a sua dor em benefício do seu próximo. E a gente vai buscar esse próximo, até quando estende Kardec na questão do Evangelho, que aí vai ser esse amor ao próximo se estende aos nossos inimigos. Então, Maria de Fátima Miranda, Jesus, quando faz logo o convite, ele já estabelece a condição. Então, quando alguém nos chama, por exemplo, para trabalhar em determinado local, a pessoa vai nos apresentar o que ela espera de nós, daquilo que a gente vai ter que executar, qual a tarefa. Jesus, quando chama a gente para a sua vinha, para buscar trabalhar na divulgação do seu Evangelho, ele diz que a gente precisaria, como disse o Carlos Alberto, renunciar a si mesmo e tomar a cruz. Como é que a gente pode entender esse renunciar a si mesmo e tomar essa cruz? O que é isso? O que é renunciar a si mesmo e o que é tomar a cruz? É vencer em si o próprio egoísmo, o interesse pessoal. Eu fico refletindo que eu tenho uma avenida, sabe? O meu egoísmo é uma avenida que nós temos que, a cada dia, identificar, porque as nossas mazelas, elas não estão expostas de forma tão ostensiva. Está nas situações mais sutis. Por isso que, quando nós nos sentimos bem em alguns momentos, depois de uma oração, de um culto, de uma tarefa, para que nós possamos ter a tranquilidade de refletir que aquele bem-estar chegou até nós pelos benfeitores, por aqueles que já são servos fiéis, porque nós somos servos infiéis. Nós não somos nem maus servos, porque nós não cumprimos o nosso dever. Aquele que recebeu um talento e escondeu, ele foi um maus servo. Mas nós nem cumprimos o nosso dever. Aqueles que vão além do dever, esses são servos fiéis. Então, para nós é um desafio. Negar-se a si mesmo é despersonalizar. Por isso, mas nós trazemos a nossa personalidade tisnada de egoísmo, de orgulho. Despersonalizar é o que Paulo fala no final da jornada dele. No início, ele diz assim, o bem que eu quero, esse eu ainda não faço. O mal que eu não quero, eu ainda faço. E no final da jornada, ele diz, hoje não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Então, despir-se diante do Cristo, despersonalizar-se, isso é renunciar a si mesmo. Nelson Tavares, e essa cruz, o que significa tomar esta cruz que Jesus traz para a gente como uma condição para segui-lo? A cruz é imagem, a cruz é símbolo, é metáfora de sofrimento, mas não é esse sofrimento que muitos pensam que o espírita fica cultivando o sofrimento, que é como se fosse uma doutrina masoquista. O sofrimento a que se refere é menos um sofrimento físico, porque esse sofrimento da dor, ele até pode estar no planejamento da pessoa, mas não é indispensável para a condição evolutiva. Muitos de nós buscamos o sofrimento, mas isso não é indispensável para a evolução, isso é uma escolha, fruto das nossas escolhas. Esse sofrimento a que se refere Jesus é muito mais a busca dessa renúncia, por isso, no Evangelho está lá, se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie. A renúncia é um ato doloroso, uma dor emocional. A renúncia significa sair de um conjunto de parâmetros, de valores, de comportamentos muito arraigados e buscar novas ideias, novos comportamentos, novas condutas. Deixar isso tudo para trás por conta da vaidade, por conta do egoísmo, por conta de uma série de outras mazelas morais, verdadeiramente dói. Então, a busca do Cristo passa pela cruz, porque a cruz exige sofrimento, renúncia. É, e aí você fala em renúncia, eu trago o Carlos Alberto novamente, porque quando a gente fala em renunciar, é renunciar mesmo estando com a razão. Porque a gente renuncia em favor daquele que não compreende Jesus como nós compreendemos. E esse é o grande desafio, não é, Carlos Alberto? É a gente pegar aquela pessoa que está sendo ignorante, que está nos agredindo, a gente sabe que ela está errada, que nós estamos com a razão, mas ainda assim nós vamos renunciar a esta razão para que a paz prevaleça. É o egoísmo, é o orgulho que a gente tem que combater em si. É aquela velha história da eu quero ser feliz ou eu quero ter razão? É isso. Né? O trabalho no bem, muitas vezes a gente renunciar às nossas dores, aos nossos sofrimentos, carrega a sua cruz e siga-me, muitas vezes a gente fazer essa renúncia faz com que a gente comece dentro do trabalho no bem a sentir o que é o gosto da felicidade, mesmo renunciando a uma série de coisas que carregamos. Então, quando ele diz siga-me, siga-me, é nesse sentido, mude o seu íntimo interior, mude, crie, aí eu vou até pegar ali um pouco do caminho que a Miranda tomou, vencer o, vença o seu egoísmo, crie a capacidade de amar, porque a gente só vai vencer o egoísmo criando a capacidade de amar, entendeu? Então, essa, por isso que a gente diz assim, nossa, seguir Jesus é complicado, não é complicado, complicado para nós porque dá um trabalho a todos nós, temos que trabalhar intimamente todas essas coisas, para que a gente sinta o que é ser feliz. Ó, então já temos aqui a primeira participação dentre várias, Miranda, que diz o seguinte, o Marcos da Piedade, ele fala assim, minha mãe diz que seguir Jesus é estar fora da realidade, é ser um fanático. É a compreensão dela. Paulo de Tarso dizia que a palavra da cruz é loucura para muitos, não é? Mas olha, Paulo chamou Estevão de covarde, depois ele precisou fazer o trabalho interno, porque ele vai descobrir com Abigail, tem até a sequência no livro Paulo Estevão, é o capítulo 3 da segunda parte, quando ele conversa com Abigail e ele faz assim, que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos designios do Cristo? Aí Abigail responde, ama. Aí ele para e reflete que é um desafio mesmo, né? Porque Jesus orienta aos inimigos. Como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Ela responde, trabalha, e ele começa a compreender que esse trabalho é uma realização interior. Depois ele ainda pergunta, que providências adotar contra o desânimo destruidor? Por conta da nossa falência moral. E ela orienta, espera, porque só a esperança de uma melhora em nós, porque Deus é misericordioso, bom e justo, opera tudo isso. E por último, ele reflete, como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E aí ela diz, perdoa, porque é um trabalho de auto-libertação. Ó, tem aqui também a participação da Edna do Valqueire, ela diz que para seguir os passos de Jesus, temos que moldar o nosso espírito para fazer o bem, praticar a caridade e amar a todos sem distinção. A Márcia do Meier diz, estou na escuta do programa e gostando muito do tema, parabéns, abraço a todos. Muito obrigado, Márcia, um grande abraço para o Ronaldo também, que está fazendo aniversário hoje, amigo Ronaldo, um grande abraço. Vamos aqui, tem mais participações, o Guilherme, mandou a foto do rajim de pilha dele e diz assim, querer nós queremos seguir Jesus, mas que é difícil é. Mas vamos tentar sempre, todos os dias. Lembrei agora do Jalma Santos, o Jalma fala, Jesus sempre, com certeza, Jesus sempre, mas de que forma? Nelson, a gente faz até uma reflexão, a nossa sociedade é uma sociedade basicamente cristã, cristão católico, cristão espírita, cristão protestante, mas parece que está faltando Jesus na sociedade, não está? É, essa é, na essência, a diferença entre a religião e a religiosidade. A religião não falta, em cada esquina a gente encontra uma igreja, a gente encontra um templo, um centro, dificilmente você ter aí alguns quilômetros quadrados sem, pelo menos nas grandes cidades, sem esses espaços de religiosidade. O problema é que são apenas religiões, são apenas rótulos, o que falta essencialmente é a religiosidade, esse sentimento de busca verdadeira e efetiva da transformação moral pelo exemplo do evangelho. Se a gente fizesse essa diferença e buscasse efetivamente religiosidade, a gente teria um outro cenário diferente desse que você falou. Com certeza. A Inalda da Penha mandou mensagem agora dizendo o seguinte, conheci Jesus quando passei a frequentar a doutrina espírita e com isso uma fé muito grande que me deu forças para vencer a mim mesma e os vícios da bebida e do cigarro. Hoje eu me sinto muito mais leve, com espírito mais leve. Temos aí vários exemplos, no segundo bloco vamos aprofundar, vamos falar como é possível aplicar os ensinamentos de Jesus em nossas vidas e vamos ver que não é fácil. O que Jesus quis dizer quando falou para segui-lo que deveríamos renunciar, vamos continuar aprofundando nisso. Seguir Jesus significa ter uma vida de sofrimento? O Nelson já deu uma palavra sobre isso também. O que Jesus espera de cada um de nós? Enfim, tem muitas questões que vocês trouxeram. Já já voltamos com o segundo bloco do programa Debate na Rio. Jesus só nos pediu coisas muito simples, mas dificílimas de fazer. Será que são tão simples assim? Carlos Alberto, a primeira aqui. Vamos ler algumas coisas que Jesus pediu. Segundo a Ângela, são simples. Essa parte aqui, então, as pessoas ficam até nervosas quando a gente fala sobre isso. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Diz Jesus, aprendeste o que foi dito, olho por olho e dente por dente, que é o que nós normalmente fazemos. Mas Jesus não diz isso. Aí ele continua, eu, porém, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Eu vou repetir. Não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar mil passos com ele, caminheis mais dois mil. Dai aquele que vos pedir e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Algumas pessoas chegam ao ponto de dizer que isso que Jesus recomenda aqui seria covardia. E aí, Carlos Alberto Ferreira, Angela Madeira falou que é simples, e aí? Isso não é covardia, isso é muita coragem. Muita coragem. Porque nós precisamos entender até essas questões de dar a outra face. É como se ele tivesse não, dar a outra face para bater. Não é isso que ele está falando. Dar a outra face é você mostrar o outro lado da mulher. Não revidar. Não revidar. O que ele fez conosco. Ou pelo menos quando nós iniciamos esse processo da contenção, começar a nos conter com relação a reagir diante de uma agressão. Entendeu? É quando você começa a ter o entendimento, a compreensão da dificuldade do outro. E você começa a trabalhar em você a indulgência, a tolerância com a dificuldade do outro. Vencendo a sua também. Vamos vencendo. Por isso que quando a gente fala do egoísmo, do nosso orgulho, é quando a gente vai conquistando essa capacidade de amar. Que é a nossa maior dificuldade. É a nossa maior dificuldade. Nelson Tavares, eu estava lembrando agora aqui, eu estava lembrando, a Ana entrou aqui disfarçadamente, mas não adianta, Você tentou disfarçar, mas não consegue. A Aninha entrou aqui para falar assim, Eduardo, pelo amor de Deus, Eduardo, fala do Instagram da Rádio Rio de Janeiro. É porque a Ana está botando um monte de foto, está botando, como é que é o nome? É Histories? Como é que fala Ana? Olha ela aqui, falando. É Story. Story. Eu estou treinando. Ela falou, Eduardo, grava um Story de 15 segundos. Quando eu comecei a falar, já tinha acabado, não consegui. Acesse o Instagram da Rádio Rio de Janeiro, arroba Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Tira uma foto nossa aí, bota no Instagram. Vou tirar. Ela vai tirar e já vai botar aqui. Tira do Claudinho, tira do Caio. Fotos de todo mundo que está aqui no estúdio hoje. E aí eu estava lembrando de uma história do Chico. O Chico tem muitas histórias e essa realmente é difícil. O Chico estava sendo procurado por uma senhora que queria, desde cedo, tentar falar com ele. Foi na casa dele, disse que ele estava no trabalho. Foi no trabalho, o chefe falou que ele estava em casa. Voltou na casa, mas eu não já disse para a senhora que o Chico foi trabalhar? E ela ficou nesse bate e volta tentando encontrar o Chico Xavier. Aí ela, muito chateada, falou, deixe estar, porque à noite, Chico Xavier, eu vou te encontrar no centro espírita. O Chico entrou no centro espírita e a primeira coisa que ele foi recebido no centro espírita foi por essa senhora que ele deu um tapa no rosto. Deu um tapa nele e falou para ele o que ela queria desde cedo. Agora o senhor me deu um passe. Nelson Tavares, eu fico imaginando o Nelson Tavares entrando lá no Seja Barra, depois de apresentar o congresso e aí um irmão em Cristo dá-lhe um tabefe no Nelson Tavares. Mas nem dava. Ele que é um homem calmo, um homem cristão. E aí a pessoa vai falar assim, agora eu quero um passe. Que passe tu ia dar nesse homem? Passa fora. Aí o Chico, o Chico diz o Chico que ele ficou desequilibrado e aí ele mentalmente conversando com o Espírito Emmanuel ele falou assim, mas meu Deus, como é que eu vou dar um passe nele? Você acabou de ser agredido, como é que você vai ter equilíbrio para parar e dar um passe? E aí o Emmanuel, o Espírito Emmanuel, seu guia espiritual teria dito para o Chico, Chico, você tem a razão, mas ele tem a necessidade. Dê o passe no nosso irmão. Então, parece fácil seguir Jesus, gente. Parece fácil. mas e aí? Você vê que o exemplo foi um exemplo clássico, o Chico foi agredido e a pessoa depois de agredi-lo pede um passe. O Nelson, com certeza, iria dar um passe bom se a pessoa não desencarnasse ali. Ainda estou distante. Estou trabalhando. E aí, Nelson, como trabalhar, como lidar com essa questão de você ser agredido, e é o que o Carlos Albert estava falando, e a gente não revidar? Porque dar a outra face não precisa ser no sentido literal. É você não revidar. Porque a nossa tendência é o que Jesus diz aqui em Mateus 5, 38 e 42. Aprendeste que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, apresentare também a outra. Nós dizemos seguir Jesus, mas quem tem uma atitude como essa é chamado de covarde. E aí? Na verdade, a transformação é uma meta. E como toda meta, ela constitui um percurso. Não se alcançam grandes distâncias sem pequenos passos. O indivíduo que pretende a sua transformação, claro, vai ter que fazer grandes transformações, mas se você ainda não as consegue fazer de uma forma mais geral, faça pequenos movimentos, dê pequenos passos. O que realmente não deveria acontecer é ficarmos parados sem qualquer tipo de contribuição para a humanidade, sem qualquer tipo de contribuição para a nossa própria melhoria. Se a gente ainda não consegue fazer ou dar exemplos como esses que o Chico dava e outros grandes missionários também o deram, pelo menos a gente precisa conseguir pequenas transformações que garantam a tranquilidade a que fazia referência a Santo Agostinho, aquela de que a cada dia fazer uma reflexão sobre o que pode ser transformado, o que pode ser mudado. Maria de Fátima Miranda, e aí Maria de Fátima Miranda, como fazer para que a gente não reaja desta forma, no olho por olho, dente por dente, que é o que nós temos visto normalmente na nossa conduta, basta nós olharmos dentro da casa espírita. Somos cristãos, somos espíritas, por que que nem dentro da casa espírita a gente consegue ter essa fraternidade? O Carlos Alberto citou lá no início uma fala de Jesus que ele diz os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E a gente conversava no intervalo que a maior barreira entre nós e Jesus é o egoísmo e o orgulho. Só trabalhando o egoísmo e o orgulho é que a gente vai superar o olho por olho, dente por dente. Na realidade, Jesus é o modelo e guia para o homem da terra conquistar felicidade, mas nós ainda não o elegemos como modelo e guia para nós. Porque no dia que ele realmente for na vida pessoal de cada um de nós o modelo e guia, teremos confiança em Deus. Eu tive um momento na minha vida que eu parei para fazer uma determinada pergunta, aí eu ouvi assim, mas você vai dar um voto de confiança a Jesus? Porque nós queremos muita coisa, nós queremos paz, queremos harmonia, queremos saúde emocional, psicológica, mas o médico de almas que é Jesus, quando ele vem fazer o tratamento e nos dá oportunidade de que as nossas marzelas sejam remexidas para que nós possamos nos perceber, nós entramos em desespero, entramos em pânico, não é? Então, é desafiador? É. Mas Jesus não violenta o santuário íntimo de cada um de nós. Ele sabe das nossas limitações ainda e mesmo assim continua com a proposta de renovação para cada um. é aquele que nos conhece a fundo e continua nos amando, porque ele não nos vê a criatura vulnerável e frágil que nos apresentamos agora, ele vê aquilo que estamos destinados a ser, por isso que ele fala vós sois deuses, brilhe a vossa luz, que é um desafio. Agora, o grande desafio para nós é não usar nossa enfermidade para fazer sombra na vida do outro, para ser instrumento de treva na vida do outro. Nós queremos carregar nossa cruz crucificando o outro e aí fica complicado. A Xirra do Rosário está aqui no Facebook dizendo o seguinte, sobre a história do Chico, ela chamaria outro médium. É não, realmente, claro que essas histórias são histórias que são difíceis. Tem uma outra história que é a da Anália Franco, que está no livro A Vida Escreve, do Hilário Silva. Ela foi atender uma enferma no hospital, ela oferece água a essa enferma. Primeiro, ela pede para ler o evangelho. A enferma, doente, não deixa. e aí pede água, ela dá água. Quando ela dá a água para a enferma, que está ali deitada na cama, ela começa a beber a água e diz que a água estava suja e joga a água no rosto da Anália. Imagina o Nelson lá, eu gostei, eu estou lembrando do Nelson hoje, não sei porquê, eu só vejo você. Aí o Nelson está lá dando uma aguinha, toma ele água no rosto. A Anália, calmamente, passou a mão no rosto e aí a moça, a senhora, virou e falou assim, agora me dê um chá, já que a água não presta, me dê um chá. E a Anália foi lá buscar o chazinho, trouxe o chazinho para ela, entregou nas suas mãos. Ela começa a beber e achou que estava frio. E aí que ela fez? Pela segunda vez, ela jogou o chá no rosto da Anália. A Anália, mais uma vez, calmamente, se manteve tranquila e equilibrada. Porque você se manter tranquilo e equilibrado sendo agredido desta forma, realmente não é para qualquer pessoa. E aí ela estava na hora do almoço, a Anália mesmo assim se propôs a dar o almoço dela na boquinha, depois de ter sido jogada a água e o chá. Quando ela vai começar a dar a comida, a senhora faz um movimento com o braço, provavelmente para afastar o garfo, acaba ferindo a Anália e sangra. e começa a sangrar. A Anália, mais uma vez, olha para as suas mãos, vê o sangue, se mantém tranquila e a enferma começa a chorar. E ela diz o seguinte assim, você pode ler o que você quiser para mim, porque para me suportar como você está me suportando, com certeza, aquilo que você conhece vai poder me ajudar. E a Anália lê para ela a mensagem a paciência que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Como ter esta paciência Carlos Alberto Ferreira diante de situações, a gente está trazendo os exemplos aqui para mostrar, são situações até extremas, porque com certeza a gente não passaria do primeiro copo com água. a gente não iria tolerar isso. A gente não tolera coisas pequenas. Às vezes, dentro da casa espírita, um companheiro fala uma coisa, a gente não gosta, já fica, já retruca, já retribui aquilo com agressividade. Mas a gente está trazendo esses exemplos mais fortes para a gente refletir de que nem nas coisas pequenas nós não conseguimos ainda ter essa tolerância. Até aproveitando aqui para mandar um abraço para o Biratã, o Biratã de Oliveira, o pai do William, muita saudade deles. Um abraço para vocês. Paciência é aquilo que a gente perde, né? Perde? É muito interessante. A gente perde o que não tem, né? Apropriação em débita. Eu falo para o meu filho assim, Heitor, por favor, vê se você encontra a minha paciência em algum lugar, porque eu não estou achando. É verdade. A gente não perde aquilo que não tem. É verdade. Então, acho que paciência, o fruto do nosso egoísmo está aí. Nos desimpacienta. Essa que é a pura realidade. Paciência é trabalho dia a dia. Todos os dias. Não é fácil. E você começa a trabalhar, porque às vezes a gente fala assim, seguir Jesus, aí todo mundo, ah, vou para o centro espírita, né? Ou vou para uma outra religião, para o outro. Não, seguir Jesus não é só ir para trabalhar no centro, não, seguir Jesus, a gente começa a seguir Jesus dentro da nossa casa. Já desenvolvendo a paciência, a tolerância, já ali. Entendeu? Aquela velha sabedoria da nossa querida amada Tereza. Volta para casa e comece por lá. Depois, tu vai buscar teu próximo lá longe. Mas o próximo, mais próximo, está lá dentro da tua casa. Então, vai lá. E a gente vai desenvolvendo, já trabalhando isso, já ali dentro. Da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida social, as relações. Então, seguir Jesus é seguir os seus conceitos. É trabalhar esses conceitos, mudando, modificando, mesmo aos poucos, como o Nelson falou, dando passos curtos, porque a natureza não dá realmente salto. Entendeu? Mas, exercitando dia a dia. Esse é trabalho. Isso é muito trabalho. E aí, Nelson Tavares? A gente sempre, diante de desafios, quem conhece um pouco de doutrina e estuda, tem uma vantagem nos grandes desafios como esse. Se você está no centro espírita e leva um tapa no rosto, talvez seja mais fácil superar essa dificuldade do que aquela ofensa ou aquela rusga diária. Porque você atribui isso à obsessão, você atribui isso ao desequilíbrio e segue. Agora, e aqueles desafios menores, mas constantes, com as pessoas com as quais você tem os maiores desafios por histórias construídas ou desconstruídas em nome do ódio. Então, essas talvez sejam as maiores tarefas. Porque dentro da casa espírita a gente está, de alguma forma, protegido. Protegido pelo conhecimento que temos de que esses desequilíbrios agudos têm outra motivação que não apenas a conduta daquele irmão. agora dentro de casa, no trabalho, na vida, de convivência, talvez os desafios sejam ainda maiores. Miranda? É uma luta, né? O campo de batalha é os primeiros cristãos, eles foram jogados nos círculos para que as feras exterminassem os corpos. Mas a nossa arena agora é o campo mental. Então, o campo mental do outro não pode trabalhar. assim como eu jamais vou acessar o reino do céu do outro. Mas eu tenho que perceber o que é que está no meu campo mental. E nós vamos ver que essas disputas do dia a dia elas se fazem presente na área afetiva mais imediata na família com as lutas de histórias lá de trás, não é? Mas também na rua, nas filas por onde nós passamos, na casa espírita, não é? Porque nós nos esquecemos que na casa espírita a influência dos espíritos benfeitores nos guardam. Mas é lá também que nós às vezes esquecemos que o outro companheiro também é um espírito em jornada. Ele tem uma luta diária. Nenhum de nós precisa ser agente do inferno na vida de ninguém, não é? E é lá que também está a disputa. Está a disputa, está a rivalidade, está a intriga, a fofoca, a calúnia, a maledicência quando o patrimônio é imortal. É o reino do céu. Por que eu vou brigar com o outro, disputar com o outro valores que são tão dele quanto o meu? Então nós temos que observar que o território da nossa batalha hoje é o campo mental. É isso que a doutrina espírita vem nos mostrar. O íntimo do espírito imortal que nós somos, as marzelas que nós carregamos. E não adianta eu querer retirar as minhas marzelas e jogar fora. Porque o processo evolutivo consiste na transmutação de tudo isso que nós trazemos conosco. Então cada um tem que vencer a si próprio. Agora, como é que eu vou me vencer se eu não me permito me olhar, me perceber, se eu não me descubro, se eu não procuro me conhecer? Aí nós ficamos empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, e vai ser muito grave para nós, porque aqueles, os futuros exilados da Terra, são aqueles que têm grande conhecimento e estão jogando tudo pelo ralo num processo de fuga. Olha, muitas mensagens para agradecer aqui a todos que estão mandando mensagem. A Luciana de Irajá, a Dalva de Padre Miguel, o Pompeu de Madureira, a Inalda da Penha, a Maria Clarice de Petrópolis, ela está lembrando aqui que o Chico tomou até café com barata, né? Na verdade, era uma sopa, minha amiga, foi uma sopinha que prepararam para ele e tinha uma baratinha lá. O João Paulo de Barueri, São Paulo, dizendo que o tema é muito bom e um convite à reflexão. Obrigado aí, João Paulo. Se puder, compartilhe o programa com os nossos companheiros aí de São Paulo também. A Maria Clara, que fez aniversário, um grande abraço, Maria Clara. A Márcia também, que está sempre com ela. Manuel Pereira, Elisabeth Herdeli, Alexandra Lima, Iracema Rocha, Tatiana Pereira, Serley Santos, Eduardo Assis, mas quem aqui? Cristina Franco, Bill Fabiano, Cristiano Pereira, e a Mê Alves, que saudade, a Mê, um grande abraço, ao meu irmão Gabriel também, Carla Terrezo, Helena Beatriz, Isa Isis Pérez, a Cláudia Alves, o Centro Espírita, Joaquim Murtinho, e a Lar Mãe Ritinha, que eu estive lá, um grande abraço a todos. Enfim, muita gente aqui, mas não dá para falar o nome de todo mundo, eu mando um abraço coletivo a todos. E aí vamos para encerrar, para vocês, em cima dessa passagem aqui, darem as considerações finais, mais uma coisa que Jesus diz. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47. Aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai por quem vos persegue calunia. Como é difícil a gente parar e fazer uma oração por quem nos persegue calunia. Como é difícil. A fim de ser desfiles do vosso Pai que está nos céus e que faz-se levante o sol para os bons e para os maus e que chova sobre os justos e os injustos. E aí Jesus questiona. Por que se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudades, o que é que com isso fazeis mais do que os outros? não fazem outro tanto os pagãos? Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente fizerdes aos que vos fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz as pessoas de má vida? Se só emprestardes aqueles a quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida agem da mesma forma? Pelo que vos toca, há mais vossos inimigos. Fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Carlos Alberto, suas considerações finais com essas palavras de Jesus. E enquanto você lia essa linda passagem, eu lembrava também de uma outra passagem dele, quando ele se referia aos justos para tomar posse do reino. E quem eram os justos para Jesus? São aqueles que em determinado momento supriu a necessidade de alguém. Vestiu, matou a sede, visitou. Então, esse era o justo para Jesus. Ou seja, hoje nós chamamos de caridosos, porque a caridade, na realidade, é o caminho que ele traçou para todos nós. Nelson Tavares. Nós falamos aqui das dificuldades de seguir Jesus pelo tamanho dos desafios. Mas também não vamos nos esquecer que ele falou que com ele o julgo era leve e que não colocaria pesos maiores do que aqueles que os nossos ongros conseguiriam suportar. Isso significa o seguinte, o desafio é grande, mas eu estarei do teu lado e eu te auxiliarei. Maria de Fátima Miranda. Eu estava lembrando de Paulo antes da conversão, ali quando ele era Saulo, quando ele encontra Jesus e ele pergunta Senhor, o que queres que eu faça? Paulo, Saulo não sabia, mas nós já sabemos. O Evangelho traz par e passo. Então, que possamos a cada noite pedir a ele forças para que possamos nos vencer. E assim, conseguiremos fazer a vontade do Pai através do que ele nos ensina. Lembrar que o nosso programa também estará disponível no YouTube da Rádio Rio de Janeiro, no nosso canal no YouTube e também, por fim, lembrar que Jesus, o Nelson, foi muito feliz. Caminhar com Jesus é ter paz no coração, é poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Ainda que o mundo, a nossa volta, esteja caindo, ruindo, por dentro, nós vamos estar em paz. Porque o jugo é leve, o fardo é leve. Ao lado de Jesus, com certeza, nós vamos superar todos os desafios. longe dele, com certeza não. Lembrando que Pedro, quando Jesus pergunta, vocês também não vão embora? E Pedro diz para ele assim, Senhor, para onde iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Sigamos com Jesus, meus irmãos. Muita paz a todos. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. Ligue e faça parte.